Guedes não é obrigado a continuar como ministro, diz Bolsonaro. Bolsonaro disse nesta sexta-feira que Paulo Guedes está no direito dele e não é obrigado a continuar no governo. A fala veio depois que Guedes afirmou que renunciar a caso sua PEC da Previdência não seja aprovada. Ninguém é obrigado a continuar como ministro meu. Logicamente, ele está vendo uma catástrofe. E é verdade, concordo com ele, se nós não aprovarmos uma reforma muito próxima da que nós enviamos para o Parlamento, afirmou Bolsonaro. Mesmo com a cutucada no ministro da Economia, Bolsonaro prosseguiu com a chantagem. Ele disse que Guedes não é nenhum vidente, mas não precisa ser para entender que o Brasil vai viver um caos econômico sem a aprovação dessa reforma.